O Senhor não faz a fé que ele, você não é amigo que você está fora! Glória a Deus! Ele é um desejo para todos os braços de Deus! Para a igreja! Não, mas o que há de jeito que não tem jeito que não está certo, que eu sou bom, que eu sou mal! Cuidado, Deus pode amarrar ele! Glória a Deus! Deus pode amarrar ele! O terceiro de Deus Ou o maior O terceiro de Deus É ganhar Toda a humanidade É o que faz gente Uma alma património dentro do mundo E o maior Desse terceiro de Deus Sabe levantar Homens e mulheres Para trás, mão para quem está Cair para fora Deus vai trazer de volta E vai Colocar um burro Do canto do maluco a Deus Deus vai trazer de volta As armas vão ser tiradas Os saltérios vão ser tirados Os cantorinhos vão ser tirados O outro lado O outro lado vai ser tirados A imigração da igreja E o segundo E o segundo O segundo O segundo Ele está na parte de água Do canções que E você não está entendendo A vontade de falar com você nessa noite A esperança para aquele teu desejo querido Quem está na porta sabe crescendo Quem está na porta caindo Eu me trouxe aqui para você para dizer A esperança Vai no mundo lá fora irmão Fazendo festa O que eu faço para o pastor? Aleluia Traga memória Traga memória Traga memória Aquilo que dá vida Não traga memória Aquilo que não ajuda Não traga memória aquilo que não dá vida Traga memória aquilo que traz a esperança Vem com você novamente Então a esperança Se Deus tem esperança para Israel Se Deus tem esperança para Juba Se Deus tem esperança para Israel Porém, a esperança para esse povo Que Ele está ali Tentando um lábio Que Deus tem esperança Abra o Senhor nesta noite 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 Tira a contenda do bem Tira a contenda do bem Aleluia Não deixe a contenda Não deixe a briga Não deixe a intriga Satanás Ele não pode tocar em você De forma nenhuma Satanás não pode tocar em mim Quando não estiver firme na presença dele O que Ele espera? Que Ele espera uma contenda Que Ele espera uma confusão Aleluia Depois Ele vê que o irmão Que tem uma contenda Uma família Depois Ele vê que tem uma contenda No casamento Depois Ele vê que tem contenda Ele tem liderança, irmão Aí Ele vê que Sabe aquele ambiente está fraco Ele entra e não sabe E acaba com tudo Destrua tudo Não leva tudo Acaba com a família Separa cada valente, irmão Então olha Não deixe, irmão A contenda entrar na sua casa Talvez Dentro que você passa por um problema Você tem aquele espiritual Que parece que o problema Que você está passando Na paz do Senhor Não transforma um milagre Aleluia Na sua casa Não transforma um milagre É uma contenda É uma briga Aleluia Não transforma Você é um servo de Deus Você é um servo de Deus Fala que o problema Ele é meu E vai resolver E vai mudar a população Fala Você tem poder de Deus Você tem poder de Deus Você é homem de Deus Não crie Eu estava dizendo Eu estou dizendo para quem É um dos espelhos Que diz que o rato Que lá está no Cearei Ele dizia isso Irmã Para isso E lá de manhã Quando eu me levantei O mercado O país Inclusive está ali Por trabalho Ele é para a cafeteria Era desde ontem E eu vou fazer comida Não sei lá de igreja Eu tenho uma pregada Para isso E o outro E a gente está junto Ele não sabe A gente está junto Ele Não é possibilidade É junto Como a gente está montando E eu vou fazer o macarrão Eu fiz quebrar o macarrão Eu fiz quebrar o macarrão Eu fiz quebrar o macarrão Toda de uma vez Sabe? Às vezes lá vai quebrar Em cima Tira e vai quebrar Um pouco Eu fiz quebrar Toda de uma vez Não é muito fácil Só que quando eu te abriu O macarrão Um macarrão Ele pulou Até ali Sozinho De uma hora Caiu dentro Do macarrão Eu falei Que eu pudei O macarrão Que eu pudei E eu pudei E eu pudei Ele ficou fora, ele ficou sozinho, sozinho não é nem fácil de você ser vencido, juntos, nós vamos lá fora. Amém! Mas quando tudo de honestidade, tudo sabe que Deus chora comigo, diz, meu Deus vou ficar só, se eu queria achar que eu sou da igreja, que tudo é comigo, não posso, mas Deus te ama todo mundo, aleluia! Porque um papo que você entra em banho, não tem creio, um papo que você entra em banho, não tem creio, aleluia! Não fique fora, aleluia! É outro exemplo do Rei Leão, outro exemplo do Rei Leão, escute-se aqui, é o Rei Leão que estão falando. Quando ele fala, está a cara do banco, eu sei que muita gente não estava aqui sexta-feira, e você que ouviu, escute de novo, para você que não ouviu, assim que eu me ocupe, quando cheguei em casa, que eu não dei desculpa, mas eu vou colocar a palavra. E o Leão, quando ele vê o banco, sabe, a vítima na sua casa, você vê que ele chega logo no meio do banco, eu olho no leão, ele quer um rumo grande, demasturbado, ele chega, irmão, e espalha todo o banco. Olha para cá Toda casa do ano se espalha Quem é que o dia não pega Quem é que o dia não vai para cá Quem ficou para trás Fica de pé no nome de Jesus 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 Fica de pé no nome de Jesus